Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto e eu vou fazer mais um vídeo aqui sobre Erlang. O tema do vídeo de hoje, vídeo curto, é compreensão de listas. Então deixa eu compartilhar aqui a tela, vou abrir aqui um terminal e vou abrir aqui o terminal, o shell de Erlang. Uma coisa que talvez até seja melhor em Erlang do que em Elixir, que é uma linguagem que também roda na máquina virtual de Erlang, mas que é hoje talvez mais conhecida que Elixir, é a ideia de list comprehension, compreensão de listas. Então o que é uma lista em Erlang? É um conjunto de valores separados por vírgulas, esses valores podem ser do mesmo tipo, podem ser de tipos diferentes, esse aí é um átomo, agora isso aqui é um string, eu posso ter dentro de uma lista uma outra lista, e o que é um list comprehension? Talvez em outras, quem tem experiência de linguagem funcional, vai dizer, ah, isso aqui eu tenho qualquer linguagem funcional e é até melhor nessa outra linguagem. Mas em Erlang ainda assim é muito boa, então eu vou criar uma lista aqui, vou dar um nome para a variável lista, vou dizer que vai ter os números 1, 2, não, 1, 3, 56, 789. Pronto. Sempre importante lembrar de colocar o ponto no final aqui de cada comando do shell. Agora eu vou fazer uma list comprehension baseada nessa lista, então eu vou dizer, olha, pegue valores x que virão dessa lista. E o que é que eu vou fazer com esses valores? Aqui eu tenho que colocar duas barras, duas barras verticais. Ah, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar x mais x. Ok, eu dobrei todos os valores. Isso aqui dá para fazer com lists map, né? O tradicional map de linguagem de programação funcional. Mas eu posso fazer, quer dizer, acho que quase tudo aqui dá para fazer, mas aqui fica com a sintaxe muito agradável. Olha, aqui eu gerei várias tuplas contendo os valores da lista. Aqui eu posso ter, vou chamar aqui uma segunda lista que vai ter a, b e c. E agora eu vou pegar assim, vou gerar tuplas. O x vem da lista e o y vem da lista 2. Pronto. Isso aqui é conhecido na matemática como produto cartesiano. Eu peguei todos os elementos da lista, da primeira lista e combinei eles com todos os elementos da segunda lista. Então, ficou... Era uma lista com três elementos, não, uma lista com quatro, outra lista com três elementos. O resultado é uma lista com pares de 12 elementos, com 12 elementos no total, quatro vezes três. E o legal é que eu posso... Então, aqui é o... Aqui eu descrevo o que vai estar na minha lista. Então, o list comprehension gera uma lista. Aqui eu determino qual vai ser a cara dos elementos dessa lista que eu estou gerando. Aqui eu digo de onde vem os elementos que eu vou usar, vou usar para gerar os elementos dessa nova lista. E aqui eu posso estabelecer uns filtros. Então, por exemplo, eu vi ali que o x, ele varia de 1 a 789. Eu posso dizer, olha, eu só quero valores de x maiores do que 3. Pronto. Reduzi bastante a minha lista resultante, porque todos os pares que tinham 1 e 3 sumiram aqui do meu resultado. E eu posso fazer isso aqui também para o y. Y... Não sei se isso aqui vai funcionar direito. Y maior que A. Funcionou, funcionou perfeitamente. Apesar de que o A não é um string, o A é um átomo. Então, eu consegui aqui... Eu peguei os valores x e y de duas listas e eu filtrei eles dizendo... Então, veja, é uma expressão bem sucinta e fez bastante coisa. Então, isso aqui é bem explicado... Se você colocar Lists Comprehension Erlang, tem um sitezinho que explica a página da documentação, que explica direitinho aqui, olha, aqui ele mostra o filtro. Aqui ele tem um filtro chamado IsInteger. Por exemplo, se eu tivesse um... Eu vou colocar aqui uma lista 3, onde eu tenho 1, A, A, B, C, 24. Opa, era para ser um ponto aqui. E agora eu vou pegar para todo x que vem da lista 3, desde que seja integer. Eu coloco somente x, x vezes x, x ao quadrado. Já faltou o ponto. Pronto. Ele fez o quadrado do 1 e fez o quadrado do 24. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não lembrei aqui. Não, acho que é isso. No mais, ele mostra aqui como fazer quicksort, usando listComprehensions. Isso aqui é bem legal, porque ele usa listComprehensions na chamada da função sort. Aqui como fazer permutações. Muito legal isso aqui. Ele usa... Ah, no caso ele usa o listComprehensions junto com a recursividade, triplas pitagóricas e por aí vai. Então, tem muito mais sobre listComprehensions, mas o objetivo desse vídeo aqui, eu vou deixar esse link aqui da documentação aqui para vocês, o objetivo desse vídeo era ser um vídeo curto falando sobre uma das coisas mais legais que tem em Erlang, que é ListComprehensions. Compreensões de listas, talvez, se a gente for traduzir. Agradeço a quem comentou isso aqui lá no grupo do WhatsApp do Erlang Brasil. Deixa eu ver qual é o nome da pessoa para comentar. que eu tenho aqui. Não estou achando aqui. Ah, quem foi que escreveu isso aqui? É, não estou achando. É porque está lá embaixo. Alguém escreveu várias coisas depois. Gente, como é ruim esse... Esse é o... Telegram. Para fazer isso, para você achar uma coisa que... Aqui foi o Gabriel Mancini, que me deu a dica aqui dos ListComprehensions. Então, eu vou deixar o link do Erlang Brasil e desse... E esse link aqui, caso vocês queiram saber mais sobre Erlang, a linguagem usada pelo WhatsApp e por outras empresas. Hoje mesmo está havendo uma vaga em Erlang que é 50 mil cronas suecos. Sei lá... É um bom dinheiro para trabalhar lá. Claro, esse aí exige você se mudar para Suécia. Mas enfim, é uma linguagem que ainda tem algum mercado. Eu acho que diria que ainda tem bastante mercado. Talvez seja interessante vocês aprenderem. Um grande abraço a todos. Até a próxima. E aí E aí E aí